Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia de sorvete. Vamos fazer um sorvete de banana e morango. Olha só pessoal, para quando as suas bananas estiverem bem maduras, para não jogar fora, vamos aproveitar e fazer sorvete de bananas. Olha só como que ela está bem madurinha. E esse sorvete fica bom quando as bananas estão bem maduras. Não pode ser aquelas bananas meia duras não. Olha só. Eu vou usar nessa receitinha, quatro bananas bem maduras. Você pode estar usando qualquer banana, ok? Três colheres de leite em pó. Aqui, pode ser qualquer marca. E três colheres de sorvete em pó, sorvete para morango. Eu estou usando desse aqui. Mas se você quiser um outro sabor, você pode estar usando outro sabor. Vou usar também nesta receita, creme de leite. Você pode usar qualquer um, qualquer marca. Onde que está marcado aqui. Ai gente, cadê as gramas? Ah, aqui ó. 200 gramas. E gotas de baunilha. Vou usar também gotas de baunilha, ok? Então, nós vamos bater tudo isso no liquidificador e levar à geladeira ou frizz. Se você quiser, como uma sobremesa, você pode estar deixando só na geladeira. Por mais ou menos umas quatro horas, fica firme e você pode usar. Caso você queira o seu sorvete, você coloca no frizz e deixa por quatro horas no frizz, ok? Agora, vamos tirar aqui a casca das nossas bananas. E olha só para vocês verem como que ela está boa, ó. Está bem madurinha. Viu como que ela está? E vamos colocar aqui no liquidificador. Ó, coloquei minhas bananas. Agora, eu vou colocar aqui, ó. O creme de leite. E olha só para vocês verem como que ela está boa, ó. E vamos começar aqui a dar uma batida já nas bananas, ó. Enquanto está batendo, vou colocar aqui, ó, no leite vivo, ó. Agora, eu vou colocar aqui, ó, no leite vivo, ó. E agora, pessoal, vamos colocar aqui, ó, nas portas vitalígras. E agora, pessoal, vamos colocar aqui, ó, nas portas vitalígras. Prontinho, ó, agora que já bateu aqui, ó, nas portas vitalígras. Agora que já bateu aqui tudo, vamos colocar aqui, ó, nessa vazia aqui. E aí, ó, nas portas vitalígras. E aí, ó, nas portas vitalígras. E aí, ó, nas portas vitalígras. Vou cobrir aqui, ó, com plástico filme. Vou levar à geladeira por quatro, quer dizer, no freeze. Por quatro horas. Depois eu volto aqui para nós ver como ficou o nosso sorvete. Ok, pessoal? Pronto, pessoal. Passadas quatro horas, vamos ver como que ficou o nosso sorvete. Aqui. Como eu falei para vocês, coloquei aqui, ó, o plástico filme. E olha só. Vamos ver. Olha. Que beleza de sorvete, ó. Que beleza de sorvete, ó. Olha. Gente, ficou maravilhoso. Uma delícia. Ficou muito bom esse sorvete de banana com morango. Agora nós vamos colocar aqui uma cobertura de morango. Olha só que beleza. Olha só, pessoal. Olha só, pessoal. Que lindo. Vamos lá, ó. Olha só. Olha só. Olha só. Deixa eu experimentar aqui como que ficou. Pessoal, tá uma delícia, viu? Nosso sorvete de banana com morango Delicioso Olha só, pessoal, muito bom Uma delícia, viu? Eu espero que vocês tenham gostado dessa receitinha Não jogue suas bananas muito maduras fora Aproveite para fazer esse sorvete Que fica delicioso, ok? Deixe aqui nos comentários Se inscreva no canal, quem não é inscrito Compartilhe com os amigos Ative o sininho, pessoal Para receber todas as notificações E ó Deixe aqui nos comentários De onde que você é De onde que você está assistindo Os meus vídeos Qual a cidade, qual o estado Ou até mesmo Qual o país Para que eu possa Mandar em outro vídeo Aquele abraço pra você Para todos da sua cidade Ok? Que Deus abençoe a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E tchau, tchau